Foi neste evento realizado no Polo de Pesquisa do IDR Paraná em Pato Branco, que ao longo desta importante história, foi fonte de pesquisa para a extensão levar até os produtores. No evento, a presença de muitos técnicos que viveram a história desde o início ou começaram aqui no Sudoeste, pouco depois dos primeiros passos. A importância do trabalho de extensão para a produção de leite aqui no Sudoeste do Paraná pode ser avaliada e medida pelo aumento da produtividade. Que começa com a melhora do solo, que produz um alimento mais eficiente, que o animal consome e produz mais leite. Nós saímos aí de uma produtividade de 13 a 14 e chegamos até a 20 em algumas propriedades. Além do crescimento exponencial na produção e produtividade do nosso rebanho leiteiro. Então realmente dá para ver muito o crescimento que houve na atividade em função da assistência técnica à extensão. A maior bacia leiteira do estado do Paraná é a região do Sudoeste e com certeza a extensão rural deu a sua contribuição trazendo tecnologias, fazendo essa ponte com a pesquisa, trazendo a tecnologia, levando para o produtor, trazendo as demandas do produtor para que a pesquisa pudesse ser direcionada para atender aquilo que o nosso produtor do Sudoeste estava buscando. A atividade evoluiu muito, tanto em questão genética, qualidade, manejo, pastagens, mas eu digo assim, tem muito mais para evoluir ainda. Entre os extensionistas históricos, agora aposentado, encontramos o José Antônio Nunes Vieira. O técnico de extensão, ele pensa para ontem. O pesquisador pensa para daqui cinco anos, seis anos. E vai tentando fazer com que a coisa se ajuste, para o melhor. O extensionista procura fazer que o agricultor tenha uma melhor vida. É uma atividade que ela está em ajustes, de qualificação e profissionalização de quem está hoje na atividade e mais do que nunca precisa da assistência técnica junto lá nas propriedades para ver esse crescimento. A pesquisadora na área de produção animal, especialmente alimentação do rebanho Simone Lugão, é testemunha da importância da pesquisa, mas especialmente do trabalho da extensão de levar o conhecimento até o agricultor na área da bovinocultura leiteira. A pesquisa gera indicadores dos sistemas e faz treinamento de técnicos. Então, esse caminhar junto é fundamental para a gente ter esse sucesso que se tem aí com o leite no sudoeste do Paraná. Esse trabalho conjunto é algo muito importante para todas as cadeias, mas no leite, onde o sistema é muito mais complexo, que você tem a parte agronômica da pastagem, aí a parte animal, e aí depois você trabalha a transformação nas agroindústrias, a parte da comercialização, essa integração é muito mais importante. Para os agricultores, o trabalho da extensão faz toda a diferença. Sem assistência técnica, só nós lá, por conta, não conseguimos, né? Assim, com essa assistência técnica que temos lá, eu, tanto no leite quanto na fruticultura, evolui bastante.